Sim, meu mestre. Então, não corte ele. Bom, aqui nós juntamos a fase com o terra, que vai dar 110, e pegamos uma máquina 110 para ver se a terra funciona. Olha, a máquina ligou, então está muito boa essa terra. Então, é muito importante ver se o terra está ligado com a máquina. Então, a gente veio com o nosso multímetro e a gente pôs na continuidade. Aí, a gente vem aqui, olha, põe aqui assim e vê. Até no botão tem, gente. Então, olha, está tudo bom. Bom, a gente deixou o nosso tono mais alto, usando 4 barras de metalon, 70 por 70, e 8 vibro-stops. E a gente parafusou aqui, olha, no torno mesmo. E a gente parafusou aqui, só que o vibro-stop com o metalon. E a gente deixou o nosso tono um pouco mais alto, porque quando você está aqui, mexendo nos comandos, seu braço tem que formar um ângulo de 90 graus. Então, o meu pai tem 1,80 e quando ele mexeu aqui, ficou com um ângulo de 90 graus. É, porque assim deixa mais confortável para o operador. A vantagem do uso do vibro-stop é que ele facilita a limpeza embaixo do torno. Ele também não passa as vibrações do torno para o chão. E apertando esse parafuso aqui, olha, você consegue nivelar o nosso torno, porque o chão da nossa casa, ele é inclinado. Então, a gente teve que deixar uma borracha desse lado mais alta do que a do outro. Aí, olha, ficou retinho. A gente vai fazer o teste da vibração. Então, a gente veio aqui com um copo, com água com corante roxo, e a gente vai ligar o nosso torno, só que a gente deixou ele engrenado. Então, vocês vão perceber que essa água não vai fazer muita vibração. Vocês viram que a água mal balançou? Bom, a gente, em primeiro, encostou o nosso torno aqui na parede para a gente pôr o carro aqui. E também a gente pôs uma luz de LED aqui para melhorar a visualização para o operador. E aqui nós temos duas gavetas, né? Que aqui, olha, a gente vira. Aqui, olha, tem algumas ferramentas. E aqui a gente vira e tem mais ferramenta. Então, guys, vocês devem estar sentindo falta de uma placa aqui. Bom, a gente tirou, em primeiro, para facilitar a limpeza, e também porque a gente quer pôr um carrinho de apoio móvel. E talvez a gente grave para vocês. Então, guys, se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo e deixando seu like, porque isso ajuda muito a gente. Então, tchau!